Se eu sou o Galvão moendo, posso ficar aqui? Por que ele não pode? Porque ele foi bem de surpresa. O problema dele, caralho, ele trabalha onde? O Galvão tem momentos em que ele era impossível. Daqui a pouco não existe, caralho. O Galvão era impossível, incontrolável na ânsia dele de se impor. Eu tenho a razão e vou dizer qual é a minha razão. Tem ninguém aqui pra cuidar de nada. O Galvão sempre fala, você é muito bonzinho. Tu não é gerente nessa porra? Dá uma ordem. Independente se você vai deixar pessoas tristes ou com raiva. Falta três minutos pra eu entrar no ar. Eu não sei se eu posso mostrar tudo, se eu não posso mostrar tudo. Tô aqui sozinho. Isso é uma bagunça do caralho. Ele precisa ser o centro das atenções o tempo todo. O tempo todo. Ele é um sol. E você precisa entender que você entra nesse esquema solar ou não entra. E você tem que ser mais egoísta. Sabemos o jogo da estreia. Bom jogo do Senegal, Yolanda. A grande verdade é que quando o Galvão tá ali na transmissão, é o show dele. Vai, vai, casa, casa, Ronaldo. Vamos, 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 vamos. Melhor momento com o Carlos e com o Ronaldo. Vamos lá. Você falou um negócio importante, Ronaldo. Eu quero que você fale isso. A velocidade do futebol hoje. Tá? É uma coisa de louco, né? É. As pessoas superficialmente julgam o Galvão com certa ignorância por não entender também a dificuldade que tem por trás daquele show inteiro. Tão vendo algum repórter aqui, ó. Mestre, você fala comigo se eu estiver vestido assim, né? Fala. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá bom, tá bom. Eu não sou o responsável pelas grandes transmissões do Galvão. Mas eu ajudava ele ficar apilhado. Me lembro de transmissões em que antes de você abrir a transmissão, o Galvão que estava reclamando do copo d'água, do papel, do script, da luz, do tá calor, cadê o ventilador, e tá faltando isso, falta aquilo, infernizava de todo mundo, criava um clima horroroso na cabine, dez segundos. Sim, vai que é tua. Bem, amigos da Rede Globo, e tudo estava maravilhoso. Ele precisa estar agitado, lá em cima com a adrenalina, porque aí, o que acontece? Na hora que ele chega no topo da adrenalina dele, ele começa a soltar a adrenalina na narração.